Música 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 Isto? Isto? Isto aqui eu sei o que é, mas o que é isto? Isto sou eu a dar um abraço às pessoas lá em casa Um abraço neste CCL Stars Eu? Eu? Estou aqui Eu? Estou aqui Porquê? Porque é que queres? Chegámos à conclusão, primeiro de tudo bem-vindos ao programa Olá, seja muito bem-vindo ao CCL Stars Eu e o João chegámos à conclusão Que ele é o Messi do CCL Stars Foi o Guilherme que disse isto a tarde toda Eu sou o Ronaldo, porque ele é talento puro que está aqui dentro O João Paulo Sousa tem talento puro aqui dentro Algures, encontrai Ainda não encontrei Aqui está só trabalho, o Ronaldo Messi, Ronaldo E agora, como é que resolvemos isto? Fazemos um Street Soccer? Street Soccer? E depois alguém nos disse, não, não, vocês são o Petit e o Fernando Aguiar O que é mais possível que seja verdade Ainda não sabemos qual é que é qual Tudo bem, desde ontem? Ainda estamos à espera Não sabemos, não sabemos ainda Mas um dia, um dia vamos ter essa confirmação Está, João, é a primeira vez que fazemos programa em 2016 Opa, tinha tanto... não Tinhas saudades? Mediano? Não, estava normal 2016 está a ser bom para ti, João Está a ser incrível até agora Não me interessa Bom, nós hoje no programa temos o quê? Ainda bem porque eu não tinha nada para dizer O que é que temos hoje no programa, João? Temos Lorenzo e Pedro Os youtubers Lorenzo e Pedro vão passar por cá uma vez mais São estes senhores Sim São estas duas renas Estas duas renas que têm línguas e às vezes tocam uma na outra É verdade, as renas Vamos também receber os Aurora Os Aurora vão cá estar Não é? E também o youtuber Sir Casio Eu não sei, na verdade, se é assim que estamos a pronunciar bem Sir Casio Acho que podes dizer como tu quiseres desde que falas da pessoa, não é? Já vamos esclarecer isso com ele Ele é dos gamers e youtubers mais conhecidos deste país É verdade, é verdade Estivemos a ver uns vários vídeos à tarde e estávamos ali divertidos a ver... A navegar no YouTube Oh pá, navegámos tanto E navegámos e navegámos no YouTube Olha, é por falar em pronúncia, não é? E maneira de se dizer, não é? Sim Queres por favor... E as pessoas não têm bem noção, mas nós passamos muitas horas a discutir entre nós Que tema é que trazemos para este programa? É verdade E hoje foi... E há temas mais polémicos, temas menos polémicos Mas hoje é arriscar porque é de facto um tema que precisa, não só da vossa participação Hashtag SSL Stars Ligem para nós, falem connosco Não só... Não só precisa... Não é bem as presidenciais... É mais complexo É mais complexo É mais complexo que isso E acho que a data de hoje vai ficar marcada para sempre Mas olha, estavas a dizer que nós demoramos normalmente muitas horas a escolher o tema E é verdade, mas o 2 compensou porque nota-se a complexidade do tema quando ele é apresentado Sim Porque às vezes é uma coisa simples Ah, que horas são e como é que está tudo bem O que é que queres em 2016? Serias assim? Não, não, não Hoje é mesmo uma coisa mais complexa O tema de hoje é um tema que precisa se calhar de ser lançado até de uma maneira especial Vamos inovar Vamos inovar Estás à vontade Vamos inovar Tu és o Petit ou o Fernando Aker? Eu sou... Bruno César? Bruno César O Cepo És o Cepo Sempre que de vez em quando marca dois golos Quando se lembra Vamos a isto O nosso tema hoje é João Como é que é? Ou, se vocês preferirem Como é que é? Como é que é? Ou... Repara, não sempre já as pessoas em casa com... Já estão a escrever Estou a ouvir já a pessoa a escrever Como é que é? Então vou dizer como é que é Porque a grande questão é E nós te fizemos aqui um estudo sociológico e... Queres ajuda? Quero Porque nós fizemos um estudo em relação a isto, não é? Porque há várias maneiras de fazer a pergunta do tema de hoje Uma delas é esta Como é que é? Como é que é? Que é a maneira mais simples de perguntar Depois uma pessoa pode começar a inovar E mais pomposa também Levemente, não é? E dizer... Como é? Como é? Como é? Podes ainda arriscar um pouco mais E ir até... Podes ir um bocadinho mais longe Aos trâmites do... Como é? Como é? E repara que colocámos um apóstrofo porque estamos a poupar em letras Podemos gastar em apostas E podemos perguntar assim Como é? Não é? Que é o que o João passa o dia a fazer Como é? Não, desculpa Isto vai muito bom Podemos ir ainda mais longe E se calhar ir um bocadinho mais dread, não é? Me que é? Me que é? Me que é? Me que é? Mas a verdade é que também há pessoas que gostam de acrescentar algo mais E de dar o seu próprio twist pessoal à pergunta do tema de hoje Neste caso um i O que é que acontece depois? O que acontece fica isto, não é? Me que é? Me que é? São as pessoas que falam exatamente como na pergunta anterior Mas metem capas no que dizem Sim Mas... São as pitas No fundo são as pitas O meu preferido são as pitas que têm i's para gastar Ah, exato E o que é que sai? Eu gosto desse, eu gosto desse também O que é que sai? Me que é? Me que é? Não é? Me que é também é uma boa maneira Há pessoas... Depois há pessoas que são... Como é que se diz? São calões São calões Eles não gostam de pronunciar, não gostam de falar muito Não dizem... Como é que é? Não dizem o quê? Me Me Não, desculpa Eles não dizem me Eles dizem... Me Porque é a pergunta Isto é a pergunta Sabe aquelas pessoas que não dizem bom dia e que dizem... Dia? Nois É as pessoas que não dizem como é que é e dizem só... Me Mas há melhor, há melhor Há pessoas que às vezes não gostam mesmo das consoantes e arriscam dizer um verdadeiro Quando quiserem Quando quiserem cortar Me Me Eu por acaso não sei... Tu pões espaço aqui ou não? Pões no H, fazes um... Não, eu acho que é preciso... Se está lá um H é para usar Portanto eu acho que é... Me 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 Eu estou levemente a desaparecer, Jorge Meringue, se está a queixar, viste alguém a queixar-se até agora? Vamos, se calhar... Cagar no... Hã? A seguir bem o quê? Tudo bem? A seguir bem o quê? Ainda temos um bocadinho de... O que é que nós temos mais? Pessoas que arriscam... E depois... Aqui é mais pessoal... Mais para Norte Como é? Como é? Como é? Fernando Alvim, por exemplo, arrisca muito nesta Não, Fernando Alvim diz esta Fernando Alvim diz esta Ah, é... A próxima é completamente Fernando Alvim diz esta Fernando Alvim diz muito a próxima Que é a pergunta do como é que é, mas... Como é? Como é? Como é Tuse em tudo? Como é Juventude? Como é? E depois ainda temos a... Isto não acabou Não, há várias maneiras O nosso tema... Estás a brincar Quanto tempo é que nós estivamos a pensar no tema? Nós não dissemos que o tema era complexo Dissemos pois E depois ainda temos mais uma versão, não é? Que é? Eu tenho de dizer que esta é a minha versão favorita Que é quando tu arrastas mesmo Me que é? Me que é? Me que é? Eu tenho um amigo que faz esta cena Como é que é? Ele faz literalmente isto Sempre que nos encontramos Mas em todas as situações da vida Ou ele está a atingir algum tipo de pico? No momento em que diz como é? Normalmente é quando... Opa, será que... Será que está a acontecer mais alguma coisa? Para além de eu ir com a Trump E no que é que está a acontecer quando lhe sai este... Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Que é? Sim, ele às vezes até faz... Enfim... Estou por aí cá Olha por falar nele, está ali Chegou o teu amigo Oh, Mark Como é que tu fazes... Não, é sério É aquele... Vai lá, vai lá Como é que tu fazes a cena? Diz, podes dizer ao teu amigo só para vir aqui Anda cá, anda cá Diz ao teu amigo para chegar aqui E dizer só aos nossos espectadores do nosso tempo Mas encontramos-nos, estamos a encontrar Tu vens dali Vens dali Vens dali Ele ligou-me a 5 minutos a dizer Vou passar aí no programa Nós encontramos-nos na rua Tu não sabes o que é que nós estamos a falar Tu és o amigo do João Paulo Sousa, não é? Ele é o meu melhor amigo Ok, tu agora vais cruzar com ele e diz o teu como é que é Como é que é? 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 É este? A ver... E depois fazemos esta cena Tá bom, podes ir embora Obrigado por teres vindo Está tudo bem? Está tudo, era só para isto que me queria Era só para isto Podes voltar para se que vem De onde é que viaste? Leva, leve Obrigado Como é que é? Ele não faz isso do... Não, ele às vezes faz Ele está bem porquinhado Como é que é? Ele está bem porquinhado Ele está bem porquinhado Basicamente, não sei se já perceberam Mas nós queremos mesmo saber como é que é É este o nosso tema de hoje Nós queremos literalmente saber como é que é Acreditem ou não É o nosso tema de hoje Liguem para cá 214434842 e 214434847 O que nós queremos saber...